Fala aí pessoal, como pedido aí pelo pessoal do canal, tô aqui numa loja no Japão, a Luri Unban Shop, tá bom? Então vou dar uma olhada aqui se tem alguma coisa boa pra gente, né, em relação a tucunaré, essas coisas que eu pesco mais. A loja é enorme, não sei nem por onde começar, dá uma visão geral aí fora. É o que eu achei aqui pessoal, Red Pepper, R$1.500 mais taxa, taxa daqui é 10%, tá? R$1.500,00, tá? Então aí fica pra vocês a questão de conversão, tá? Porque tudo depende do dólar, tá bom? Olha aqui do lado, ó, gama de infinidade de anzóis offset. Imensa. Aqui pessoal, R$1.500,00, R$1.500,00, a R$30.80,00. Tope essas bolsas aqui, eu acho que são as partes que eu acho. Pessoal, achei ó, Karatea Aune ST66, tá? Número 4, é a ideal pra Red Pepper, é de 11 centímetros e 14 gramas, tá? Aqui tá R$855,00 e é isso, olha aqui, mostra aqui. Mostra aqui, ó. ST66 é número 4. Aqui ó, tá no 4K por isso. É, vem aqui, vem aqui do lado. Pop Queen, ó. R$1.760,00. Tem que focar, né? Vai de novo, de novo, ó. Do lado agora. Vem aqui do lado. Pop Queen. Showdown de muita gente, ó. R$1.760,00. Eu vou pegar as cores que eu quero. Vou pegar um monte de pico. Você já viram um pop Queen de 16 centímetros, 65 gramas? Gigante. Olha o tamanho dessa outra isca aqui. Vou botar do lado da Pop Queen, 10 centímetros aqui, ó. Gigante. Acho que é igual a luz aí. Olha aqui, pessoal. O tamanho dessa isca, comparado com uma Pop Queen, 10 centímetros. É igual a luz. É igual a luz da oficina, é igual a luz. Tchau, tchau. E nós temos nada a fazer Olha os caras de rosto É um cara pra pôr, mano Eu sou meu pai, eu sou meu cabelo E você me fez ver, há nada a fazer Olha os caras de rosto Olha os caras de rosto É um cara pra pôr, mano Acabei com as poppinha, acabei com as red pepper E garanteia Com a partida Olha os caras de rosto Ah O que é isso? É que o cara tá ensacando lá, como nós temos Taxi Free aqui né, como turista, aí ele faz uns trâmites ali com a nota, então demora um pouquinho, mas recomendo essa loja pessoal, tem muita coisa, muita coisa mesmo, tá bom? É isso aí, é o Wamban né, Luri Shop, não deu pra ver muito carretilha porque elas são vendidas aqui novas, não tem nada usado, então pra mim não vale a pena comprar carretilha nova, até porque as carretilhas usadas aqui no Japão são quase novas, no máximo tem um risquinho, então quem vier pra cá procura por carretilha usada, é uma dica boa aí. Essa loja pessoal fica bem próxima à estação de Osaka, dá pra vir a pé tranquilo, mas procurem bem aqui, a própria estação é um shopping enorme viu, com bastante andar, então a gente demorou um pouquinho pra achar, mas achamos. Luri Wamban Shop, beleza? Show!